A gente entrou e já saiu É que eu comeu de bloqueio Ó o paredão aqui, hein Mas na sua mão, tá? Olha, eu não comecei que eu comecei, mano Aí, a gente tem que entrar Já tava chungando a vitória antes, só tirou Ele pulou a vitória e eu tirei a mão Mata agora, hein Tem ali, ó O quadro ali, ó Doidado? Doidado Essa daí eu falei, não vai, mas desse jeito não vai Mas vai travar o tempo A gente vai travar o tempo Mas eu sei a coisa Não, não sei, eu só te me Tá bom Um Agora, eu vou te trevar a frente Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vem, vai Vem, vai, vai Um, dois, três, quatro, três. Vamos lá. 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 Oh, meu Deus. Vamos lá. 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 Vamos lá.